Mas para a gente conhecer a nossa conversa, o primeiro ponto que eu queria propor para vocês, eu queria entender ainda o que é mais desafiador para vocês, especialmente Fernanda e Urandir, se é estar nas incursões da Amazônia, com todos os desafios que vocês já falaram bem na introdução, que não é fácil, que é complicado, que é inesperado, ou lidar com as consequências de uma pesquisa tão delicada como é Ratanabá, e consequentemente seus detratores, as pessoas que ficam, ah, mas não deve ser verdade, ah, mas os livros não disseram isso, ah, mas o arqueólogo XPTO falou que não é assim, o que é mais difícil para Ratanabá ou lidar com essas complicações? Eu acredito que lidar com essas situações, porque quando você está na mata, você já sabe, já tem ciência dos perigos que podem acontecer, dos acidentes, de todas as possibilidades positivas, quantas negativas, então você já tem uma mente programada para aquilo lá, para as situações adversas que veio, né? Então, são vários anos, e a cada minuto você aprende mais com a mata, você aprende mais com os rios, com os animais, com os pássaros, então, assim, é uma lição de vida, é uma universidade diferenciada do que nós estamos acostumados, ou que imaginamos, né? Nesse que imaginamos. E aqui, quando chega no sistema, a complicação maior, realmente, não são as pessoas que apoiam, essas daí estão juntos aí, conseguem entender, mas às vezes uma pessoa com dor de cotovelo, às vezes uma pessoa que não teve a oportunidade de estar lá, ela acaba aqui contaminando todo um grupo, todo quebrando a expectativa de pessoas que estejam querendo saber as novidades, querendo busca, né? Então, mas o pior de tudo, não são pessoas comuns, são algumas pessoas que talvez ocupam uma cadeira aí, em uma instituição, ou em uma universidade, né? Por ele não ter tido a oportunidade de ir no local, ele procura queimar, malhar o trabalho dos outros, né? Acabou que, falando que não existia, que ela está na Bahia e tal, e agora, depois que falou tanta besteira a nosso respeito aí, falando que não mentia, que era verdade, que não era verdade, que não podia existir, que aquilo lá era apenas um montão de terras, né? Ele agora está pagando o LID lá, quer dizer, achou um patrocinador para passar o LID nos mesmos pontos que nós passamos para dizer que é a descoberta dele, né? Então, quer dizer, uma falta de ética, falta de respeito, falta de consideração, acho que até com o Brasil mesmo, né? Com a própria instituição que ele representa, né? Então, essa... Daqui a pouco eu lembro o nome dele e falo aí. Então, assim, alguns profissionais que não têm a oportunidade, eles querem anunciar o achado, como não teve a chance, ele acaba aqui queimando o trabalho, como foi o caso dele aí, né? Usou até algumas emissoras de TV, rádio aí, para falar mal. Só que, como eu sempre digo, se contra fato não há argumentos, ainda mais contra artefatos. Nós mostramos, utilizamos a tecnologia LIDAR, que cientificamente é o que mais tem de precisão hoje no mundo, em relação a escaneamento da superfície, o que tem embaixo da vegetação, ela descobre tudo, né? Então, nós utilizamos a tecnologia de ponto, fomos o primeiro do Brasil. Então, esse tipo de parceiros que acaba que não acrescentando em nada, é que mais atrapalha o andamento. E ainda fica ligando para setores governamentais, instituições, como IFAM, como FUNAI, como ABOC, para fazer denúncias infundadas, né? Então, esse tipo de pessoas é que realmente acaba atrapalhando. Eu prefiro enfrentar uma onça lá na Amazônia, que vai ser mais divertido, né? Do que ficar ouvindo essas baboseiras aí, que alguns acabam que, por dor de cotovelo, por incapacidade, falando besteira a nosso respeito, né? Então, essa é a parte mais complicada de lidar, porque você tem que estar... o fato por si só mostra como aconteceu, né? Mas você tem que estar conversando com um ou outro, falando, ah, o professor Ká falou isso aqui, o profissional Gênes falou isso aqui. Tá, ele não fala para ajudar, ele só fala para atrapalhar aquele que ele não tem nem conhecimento. Porque o cara falar que não tem rocha na Amazônia, quer dizer que ele nunca pisou na Amazônia. E se pisou, não enxergou, né? Ele estava cego, sei lá. Então, são esse tipo de coisas que atrapalham. Mas, em compensação, muita gente, muitos outros profissionais acabam aqui ajudando, colaborando, falam, ah, vamos pisotear em cima da falação desse dor de cotovelo aí, e vamos ajudar, vamos mostrar o Brasil, vamos realmente mostrar o que tem. Então, isso realmente traz um, vamos dizer assim, mais motivação ainda para continuar. Enquanto tem um ou dois que ficam sentados na cadeira, só para falar mal dos outros, de um computador, tem milhares de pessoas que ajudam também, tá? Então, quanto a mata Amazônia e os perigos dela, né? Nós já temos uma pré-programação e fica fácil de lidar com as situações que vêm.